Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso Mordo Carreira Treinador com Cleveland Cavaliers, jogo aí contra o Filadélfia, fora de casa, na Filadélfia, mais um aí duelo bom pra gente, testar nossos moleques, vale lembrar aí que a temporada tá chegando ao fim, esse vai ser o último jogo da temporada, né, e aí eu vou simular o resto em vídeo pra vocês, é claro, e aí a gente vai chegar finalmente, a nossa off-season, que é a parte mais esperada, eu acho, por todo mundo, né, na off-season onde rola o draft, né, a gente vai escolher um novo jogador aí que vai fazer parte da nossa reconstrução, junto com o Sexton, né, a gente vai fazer contratações também, enfim, não esqueçam de seguir no Twitter, porque é por lá que eu sempre pergunto e, assim, tiro dúvidas da galera a respeito dessa série, né, cara, com a criação do time aí, olha aí, ó, Sexton, Crawford, Osman, Kevin Love e Kalenstein, Kalenstein que conquistou a posição do Sexton, né, cara, ele chegou, jogou bem pra caramba, né, ajuda bastante lá atrás e faz seus pontinhos lá na frente, então, assim, vamos ver a montagem do time, como é que vai ser, cara, não esqueça de seguir no Twitter, porque é por lá que a galera sempre me dá respostas em tempo real, enquanto eu tô gravando aí se eu devo fazer ou não alguma coisa, algum movimento dentro do time, beleza? Primeiro link na descrição. Então a bola vai subir pra mais um jogão da NBA, então vamos, tô animado, hein, tô animado, porque tá chegando o off-season, tudo vai acontecer pro nosso time, finalmente, vamos. Marcação do Love. E aí, bot, olha o Kalenstein aí, eu tô falando pra vocês, olha o Kevin Love. Osman no contra-ataque, devolveu, vamos trabalhar, vamos trabalhar, sem pressa, sem pressa. Sexton, olha o nosso moleque de ouro, nosso garoto de ouro, vai, olha que drible, ele não veio em cima e foi pra dentro, bateu pra dentro, mais dois pontos pra ele. Marcação, marcação, ó, eu sempre demoro a mudar a marcação pra não atrapalhar aqui o time, tá ligado, ó. Eu não mudo assim que os caras tocam a bola, não, pra eu não ficar perdido na marcação, entendeu, ó, deixa um pouquinho. E depois, ah, mano, o Dembid me prendeu ali, velho, ele tava seguindo o cara. Fundo bola. Olha, mano, soltou o Sexton, pra cima do Simmons, ó, ó, pra cima do Simmons, ele não tem medo não, ele peita, mané. Vem Simmons. Marcação, marcação. Ó, agora eu mudei pra ele, tá vendo, eu não mudo imediatamente, porque senão eu fico muito perdido na marcação, tá ligado? Ó, eu já fico perdido enquanto eu sigo. Oh! A marcação aqui nesse modo, quando você joga com o time inteiro, é mais... É... não diria complicado, mas é mais complexo do que parece, velho. Olha aí, vem, 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 isso aí. Calma, calma, volta, volta. Osmond. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Crawford. Olha o Osmond. Vai dentro. Usando cor, fake. Soltou no Sexton, pra três! Marcação, Crawford. Cabelou. Não! Cheguei... Ah, e rebote do... Rebote do Embiid é inaceitável, time. Vambora. Vambora. Chamei a parede, Love. Trabalhou bem. Bola no Carlstein. Ah! Tô subestimando o Carlstein, mas eu não tenho muita... Olha, o Sexton, agora sim, ó. Tava livre, eu não tenho muita... Né? 20 a 13, time jogando bem no primeiro quarto, hein? Tão dois minutos aqui, marcando o Fultz aqui em quadra. Olha aí, o Jair Smith. Marcação. Lembrando que eu mandei o Jair Smith pra lá, pelo Armir Johnson, não me engano, né? Inspirante. Olha o Zizit, ah, Zizit. Não, sai do chão, isso. Pô, levanta a mão pra marcar, meu filho. Ah, Zizit. Complicado, complicado. Mas assim, o Zizit faz parte da minha reconstrução, na verdade, né, mano? Então, ele provavelmente vai ficar no time. Agora, o Kevin Love, né? Eu já soltei a enquete, a enquete de vocês... O resultado foi que era pra trocar. Então, vamos ver o que vai acontecer no draft. Se o Kevin Love fica ou não, beleza? Vambora, vambora. Quem vem comigo? Segura. Será que estão? Trabalhou, Zizit. Vai dentro, cara. Tu vai dentro. Bate pra dentro. Vai, garoto. Isso. Vai embora, meu filho. Bola lá dentro. Pula, isso. Sai do chão. É só que eu quero que tu faça. Sai do chão pra marcar. 28 a 24, os caras passaram no placar, hein? 8 minutos do segundo quarto. Sexton. Tá vendo o nosso moleque? Partiu pra dentro, hein? Ó, vai dentro. Ele vai dentro, mané. Isso. Mais dois pontos pra ele na infiltração. 12 pontos já pro Sexton. Tá jogando demais. 31 a 28, conseguimos virar. Ah, não. Aí, não. Sozinho, Fultz. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos querer, vamos querer. Corri pedindo bola, mas eu vou dentro com o Sexton de novo, ó. De novo! Quase pensei que eu fosse bloqueado, velho. 14 pontos. E é uma 3 pontos. E é uma 3 pontos. 76ers lead. Vamos embora. Sexton descansando. Harris enquadra. Kyle Stein de volta. Mas eu tenho que montar com os titulares, né? A gente perdeu aqui um pouco da frente do placar. Boa, Crawford. Bola lá dentro. Corr, não. Ah! Tá bom, tá bom. Transição defensiva, time. Eu faço mudança aqui. Não, não, não. Não! Ai, dei mole. Aí foi culpa minha. Foi culpa minha. Desculpa. Foi culpa minha. Rebote. Boa, Love. Vai terminar o segundo quarto. Bola no Kyle Stein. Calma, calma, calma. Segura. Segura. Vai. Vem, Crawford. Vem, Crawford. Love. Vem, 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 Love. Vem, Love. Picado. Vamos, Kevin Love. Isso, garoto. Passa picado pra ele. Vai terminar o segundo quarto. Será que eu vou tentar aqui, mas? Vamos lá. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Uh. Ah, não caiu. Final do segundo quarto. Halftime. 46 a 42. Jogo equilibrado, né? Até equilibrado. Com muitas trocas de liderança. O jogo tá bom, o jogo tá bom. Tô gostando do teste aqui. The 2K Sports Halftime Show. Hey, folks. Welcome back. Ernie Johnson alongside the Jet. That's Kenny Smith. The Diesel. That's Shaquille O'Neal. A lot of big time action so far in this one. For the 76ers, the first quarter was pretty even. Some good action during the period, as it was just a one-point game at the end of one. They found their rhythm in the second quarter and have to be feeling good here at the break, holding on to that four-point lead. And from what we saw so far from the Sixers, Kenny, what's your takeaway? Well, I see a team that's playing smart, moving the ball around to the open man, just taking what the defense gives them. There's a nice flow, a nice energy, a nice synergy to the game. Shaq, how do you think Cleveland played? The way they were getting rain on from three, they're lucky to still be in this. In some cases, it was shooters making contested shots, but in others, it was defenders leaving shooters wide open. You can't do that. Bottom line, their perimeter defense was lax, and that needs to change, and that's a fax. Oh, I was rhyming, Ernie. And that's all we can do for now. As the second half begins, we get you back to Kevin Harlan. So, let's go back to Kevin Harlan. We're going back to the third and fourth. Philadelphia facing Cleveland, receiving Cleveland. Philadelphia, look at that image. Look at the camera. They should have more, right? They should have more to give an image of the game. The Sixers are focused on there. Galford, cover he's close, the Usman's sitting there, on the side of the glove. 14 points for the glove, 1 rebote, 2 assistences already in the game. He's playing well, but I need to evolve more in other parts of the game. That's all easy. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. In the third and fourth. Look at Kevin Love, calm down, Kevin Love. Calm down, Kevin Love. Look at the end. Let's go, let's go, let's go. 7 seconds, let's go. Vamos dentro, tudo bem sim, vamos dentro, vamos dentro. Segura. O moleque é brabo. O moleque é brabo. Osman, Love. Eu sempre esqueço de trocar a camisa do Love, você sempre me fala, mas eu esqueço, mano. Olha o Love, olha o Love. Vamos, Love. Boa, garoto. Forçada de jogo. Crawford. Chamou Kallenstein. Crawford. Passa no Kevin Love, release perfeito. Bola pra três pontos. 56 e 54. Embiid com 12 pontos. Fude gol perfeito pra ele. Vambora, Sexton. Vambora. Ui. Segura, vambora. Só sozinho, Osman. Tá sozinho. Tá sozinho. Que bola do Sexton. Vambora, vambora, vambora. Kevin Love. Vem comigo. Isso, garoto. Protege. Faz a... Isso. Osman. Vai dentro. Soltou no... Deem. Na cravada. Que jogada coletiva maravilhosa, hein. Eu pensei que eu vou ser bloqueado pelo Embiid, por isso que eu toquei a bola. Vambora, vambora. Conseguimos abrir aqui. É uma boa vantagem no placar, hein. Sexton tá conseguindo controlar mais o jogo, jogando mais pro time. Olha na cravada dele aí, ó. Bem de falar. Jogando mais coletivamente. Evitando somente a pontuação, né. Vambora. 14 pontos pro Embiid. Ó, a gente deu uma defesa boa no Embiid. O Embiid tava excelente. Perfeito no fio de gol. E já não tá tanto assim. Excelente bola do Osman, mano. Volta, volta, volta. Volta, volta. Olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. Olha que passe do Simmons, meu Deus. Que passe do Simmons. Vambora, vambora. Marcação, marcação, marcação. O time reserva praticamente em quatro. Não, não, não. Mas o Simmons não vai arremessar dali, né. Pode ficar tranquilo. Embiid, Calistein, só mais você. Só mais você. Ah, velho. Como assim, mano? Bom, três pontos de novo, né. Os caras conseguiram equilibrar. Olha o Harris. Bela passagem. Passe que a gente tem. Love. Kevin Love. Bola pra três. Bola pra três do Kevin Love. 85 a 66. Marcação. Chandler. Confusão, confusão. Calma. Kevin Love. Pula, Kevin Love. Levanta a mão, Love, mano. Esse é um defeito grave do Kevin Love, né. A defesa, velho. E eu que sou um cara que vocês sabem. Quem me conhece no canal há algum tempo já sabe. Que eu sou um cara de defesa, mano. Sou um cara que prioriza a defesa. Acima do ataque, inclusive. É aquilo, né, mano. O ataque não joga, mas defesa ganha o campeonato. Vocês já sabem disso, né, mano. Então, na off-season, vocês podem ter certeza que eu vou priorizar a defesa, velho. Com certeza. Com certeza. Rebote, boa, Cravenstein. Vambora. É agora. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Ah, eu te dei o Tovich. Soltou a bola no cara errado. Vambora, Love. Stein. Soltou do Crawford. Crawford não tá... Não tá... Aquele brilho hoje, né. Olha o Crawford. Anyone! Não foi só falar que ele veio pro jogo. E muita gente já me falou pra não colocar o Crawford de sexto homem, mas, cara, eu tô gostando muito do Crawford de titular. Ele tá segurando a peteca. Embora a defesa ele deixe um pouquinho a desejar, mas ele tá segurando bem, cara. Tô gostando demais de jogar com ele no time titular. Rebote! Rebote! Ah, não, Stein. Pô, ele tava na bola. Tava inteiro no lance, velho. Ah, tá sozinho com o Linkton. Ih, brincadeira. Ih, ele vai aguardar, mano. Estou de brincadeira comigo, né, manos? Isso é algo que a gente vê muito frequentemente. Falcação. A love! A love! Isso, Osmo. Excelente bola! É isso, Sexto. Vamos contratar. Oh! Segura, segura assim, muncho. Segura assim, muncho. Deixa ele comigo, deixa ele comigo, deixa ele comigo. Vamos lá, segura. Crawford. Trabalhou. Parei de ver. Crawford, vai dentro. Vai dentro, vai dentro. Vai dentro! Que bola! Ale, iu! Com Kallenstein. Ale, iu! Kallenstein, assim, é um quebra-galho, né, mano? Errou! Boa, rebote do love. Isso aí eu não tenho quem reclamar. Não rebote. O maluco é brabo. Olha o Osmo. Olha o Osmo. Como tá jogando, hein? Como tá jogando? Marcaçol, marcaçol. Olha o homem tentando segurar o Envy, vocês viram? Com Vickton. Marcaçol. Não, não, não. Ah, mano. Essa saída do Picking Lock é difícil de marcar, mano. É complicadíssimo de marcar, velho. Vambora. Isoleixa com o Simmons, hein? Fake. Agora eu tenho que soltar. Vambora. Crawford. Segura. Vamos, Sexto. Vamos. Se mexe, se mexe, se mexe. Osmo. Osmo. Vai dentro. Vai dentro. Soltou. Kallenstein. Aí subestimaram. Subestimaram o meu pivô. Errou. Errou. Bandeja. Errou a bandeja. Vambora, vambora. Vamos, mano. Isso. Sexto. Boa, meu garoto. Na transição. 89, 79. 10 pontos de vantagem. 10 pontos de vantagem fora de casa pro Cleveland. Os caras tão chegando, hein? Os caras tão chegando, hein? Marcação no Simmons. Marcação no Simmons. Ah! O cara está dormindo, mano. Love. Love. Aparece alguém aqui no perímetro aqui, mano. Kevin Love. Foi dentro. Ah, isso não foi falta não? Que isso, cara. Foi falta, velho. Soltou. Vamos, vamos, vamos trabalhar. Eu já notei. Quer dizer, isso é óbvio, né? Desde o lançamento do jogo. É que se você não para na marca, o time simplesmente fica doido, cara. O time não se mexe, não improvisa. Isso aí é uma coisa que o Tchokei deveria mudar, mano. 95 a 93, cara. Ah, mano. O que aconteceu aí com essa transição defensiva, velho? Que brincadeira, time. 97 a 95. Segurando a vantagem que já foi de 10, mano. No último quarto a vantagem foi de 10. A gente deu mole. Oh, 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 oh. Simmons. Ah, Simmons contra o Sexton. Ele é no garrafão? Aí não vai lá, não. Vocês sabem o que não vai dar para o moleque marcar, velho. Vambora, vambora. Faltando 40 segundos. Jogo empatado. Crawford. Chamou. Calma, calma. Pensei que ele fosse ficar na parede, na screen. Não ficou, não. Isolation para o Crawford. Love. Soltou o Osmond. Adianta, Osmond. Não, não, não. Pariu, mano. Ah, velho. Não acredito nisso, irmão, mano. Eu não fiz isso, não, velho. Mão na cara, mão na cara. Não pode deixar o Simmons novamente dentro do garrafão com o Sexton. Não vai dar certo, não. Ah, de novo. De novo a mesma jogada. Ah, eu não acredito nisso, cara. Ah, mano. Chorou e caiu. Pode ser a bola da vitória aqui no Simmons, em cima do Sexton, mano. Vai tirar a bola. Corve. Vai ser no Corve essa bola, hein, mano. Vambora, Corve. Vambora, Corve. Ah! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, mano. Ah, mano. É que na última, eu não me lembro. Acho que foi com o Sexton que eu tentei aí. Falaram, pô, tenta com o Corve e tal. Que ele é um excelente arremessador, né? Então, essa bola tinha que ser na mão do Corve, velho. Quem sabe, aí, no futuro, essas bolas de clutch timing aí sejam nas mãos do Sexton, né? Quando ele tiver um arremesso mais confiável, que é o que eu tô buscando pra ele. Vou treinar o moleque pra ele chegar num arremesso mais confiável aí. Pra chegar nesses momentos, a bola ir na mão dele, mano. Mas eu tive que tentar com o Corve, né? Que é o melhor arremessador do nosso time, provavelmente. Ah, mano, não acredito. A gente perdeu o jogo aí, o último jogo da temporada, mas assim... Aquilo, velho. A gente jogou bem pra caramba. Eu gostei demais do jogo do time. E a limites falando, é claro, né? Ele que é um ex-jogador do nosso time, então é claro que eu ia focar nele. Ah, mano, faz parte, né, mano? Agora nós vamos pro final da temporada. Não nesse vídeo, né? Mas no próximo. A gente vai aí chegar, provavelmente... No próximo vídeo eu já mostro... Não sei se eu vou simular só. Ou se eu já vou mostrar o draft, não sei. Vamos ver como é que eu vou fazer. Provavelmente eu já vou pro draft, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Final box score aqui com 24 pontos para o Ben Simmons. Ciclo rebate 11 assistências. 11 de 19 no full low. 22 pro Embiid, 10 pro Smith. Bakker Fuchs com 8 pontos. Enfim, então eu acho que no próximo vídeo eu já vou mostrar o draft, cara. Deve faltar poucos jogos pro final da temporada. Acho que faltam 5 jogos, ou menos, que isso. Então no próximo vídeo já deve ser o draft, já. Se eu postar esse vídeo aqui, eu tô planejando postar esse vídeo no site. No sábado. Então o draft eu vou postar no domingo. E aí segunda volta o MyCareer, né? Com o Anthony Kenny. E aí terça-feira a off-season provavelmente, né, mano? Se eu der certo aí, eu vou gravar tudo hoje. Pra já postar no sábado, né? Hoje é sexta-feira que eu tô gravando aqui. Então provavelmente eu não vou postar vídeo na sexta-feira. Mas no sábado tem esse vídeo da final da temporada. Domingo draft. E aí segunda na off-season já fazendo contratações, beleza? Não esqueça de seguir no Twitter pra você participar dessa reconstrução do time. Porque não dá pra esperar os comentários do YouTube se não atrasa o vídeo, beleza? 23 pontos então pro Sexton. Eu vou ficando por aqui já, galera. Que é do lado com o 20, hein? Double-double pra ele. Valeu e fui!